Graça e paz, boa tarde. O Senhor me trouxe agora a memória desse louvor e eu queria trazer essa mensagem para você, que você é responsável pelos seus atos, que muitas das vezes com um simples gesto você está negando o nome do Senhor. E eu já tive essa experiência de conviver no meio de pessoas e senti vergonha de dizer que era cristão pelo ato de pessoas, mas uma coisa que eu aprendi é que para você tem que deixar resplandecer a luz do Senhor em você. Você não precisa dizer que você é cristão, as pessoas vão saber pelos seus atos. E eu queria trazer esse louvor, que me traz a memória, Denise Serqueira, uma grande adoradora, que deixou muita saudade e é um louvor maravilhoso, eu espero que vocês gostem. Amém? Aleluia! Naquela multidão só ele tinha a cruz, Afim de perdoar o meu pecado E eu não fui capaz de defender sua dor Sabendo que fez tudo por amor Que mal terrível sobre si Jesus levou Enorme diferença o mundo fez Eu lembro seu olhar na minha direção Rogando ao Pai perdão para Jerusalém Rogando ao Pai perdão para Jerusalém Eu não quero errar outra vez E apesar dos meus erros refez Aliança que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez Oh meu Senhor, Jerusalém te machucou Senhor, mas eu também já te neguei Por vezes quis fingir Dizendo o teu em mim Mas lá no fundo eu fui Jerusalém Ah, 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 ah Mas outra chance recebeu Jerusalém Eu não quero errar outra vez Eu não quero errar outra vez Eu não quero errar outra vez A aliança que eu mesmo quebrei O meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez Minha vida começou outra vez Minha vida começou outra vez